Olá, amigos da Rede Amparo. Eu estou aqui para fazer um convite para você, para que você acompanhe a nossa nova série Minha Pesquisa com Parkinson. Essa série tem como objetivo oferecer um panorama sobre o que tem sido feito em termos de pesquisa sobre doença de Parkinson no Brasil. Para isso, você vai acompanhar uma série de entrevistas com pesquisadores que vão compartilhar conosco a sua trajetória na pesquisa nessa área de doença de Parkinson, contar os seus principais desafios, os seus principais avanços e como as suas pesquisas podem contribuir para melhorar a qualidade de vida de pessoas vivendo com Parkinson. Não perca!